Jesus Cristo Que acalme o meu padecer É tão longa a minha jornada Minha luz é muito pesada Meu Jesus, tu és tão bondoso E morreste por tanta gente Esse amor para mim vale a vida Se morro por ela somente A saudade é meu castigo O desprezo da mulher amada É a causa do meu sofrimento Sem ela a vida não vale nada Por isso hoje Estou aqui A seus pés A implorar Me perdoe Tantas fraquezas Mas é muito grande O meu amor Por essa mulher Eu não posso viver sem ela Meu destino está condenado Seu desprezo é a coroa de espinhos Que por ela Me foi ofertada A saudade É meu castigo O desprezo Da mulher amada É a causa Do meu sofrimento Sem ela a vida Não vale nada A verdade Do meu sofrimento